O coronel Fábio Augusto Vieira comandava a Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas. De acordo com o Plano de Ações Integradas, elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, caberia à Polícia Militar planejar e executar as ações de policiamento para manter a ordem durante a manifestação. O coronel Fábio Augusto chegou a ser preso em janeiro, dias após as invasões, mas foi solto menos de um mês depois. No dia 18 de agosto, ele voltou a ser preso junto com outros seis oficiais em operação da Polícia Federal, acusados de omissão nos ataques. Sete parlamentares, tanto da bancada do governo quanto da oposição, apresentaram requerimentos para que ele seja ouvido pela CPMI. Na quinta-feira, é a vez da comissão ouvir o general Gonçalves Dias. Ele era o chefe do gabinete de segurança institucional do governo no dia 8 de janeiro. Pediu demissão depois que vazaram imagens dele circulando pelo Palácio do Planalto no dia da invasão. A convocação do general G. Dias foi aprovada no dia 20 de junho, e a oposição vinha cobrando a marcação do depoimento, o que aconteceu na semana passada. Eu acho que a vinda do G. Dias é importante, como de outros generais, que eu acho que deverão ser ouvidos aqui nesta comissão. E, enfim, vamos estar trabalhando, entendendo melhor como se deu, na verdade, essa transmissão de informações por parte da inteligência, saber até que ponto, de fato, havia o compartilhamento desses dados em relação à Polícia Militar do DF, quais ações foram feitas, compreender um pouquinho o plano escudo. Eu acho que são questionamentos que a gente fará para ele, e eu acredito que será, não há dúvida nenhuma, uma audiência proveitosa.